Bateu o desespero na gadaiada, os lambedor de sal tão no nervo lascado, olha só galera, Bolsonaro louco pra mudar de assunto, olha só o desespero. Ele postou aqui a pesquisa do Paraná Pesquisa, que não vale nada, só errou nas eleições, falando que se hoje fosse eleição, ele venceria o Lula, quanto desespero. Bolsonaro, pode chorar à vontade. E olha só, a mulher até comentou aqui, Paraná Pesquisas, não foi esse que mostrava você na frente no segundo turno, em 2022, com 52%, o resultado acabou sendo esse. É isso mesmo galera, pode chorar Bolsonaro, todo mundo tá sabendo que você tá num nervo lascado, é o desespero, vamos pra próxima aqui, olha a bizarrice. Prefeito bolsonarista de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira do PL, se despede do poder em 31 do 12, mas antes de sair, pôs um Papai Noel patriota na decoração de Natal da Praça Almirante Tamandaré. A mulher aqui, eu achei interessante o comentário da mulher, olha só, cara, numa boa, esse Noel tá parecendo um bandido, de verde e amarelo, em Balneário Camboriú com um saco de dinheiro nas costas, tá tentando fugir, é isso mesmo pessoal, agadaiada os bolsonaristas sempre com uma bizarrice, né? Mas vamos pra próxima aqui, que essa aqui é muito boa galera, olha só, que tapa nos bolsonaristas, o próprio grupo golpista do Bolsonaro chamando seus seguidores de grupo de malucos, deixando claro que eles usavam eles como massa de manobra pra espalhar notícias falsas. A tia e o tio do zap precisam ver isso. Daí lá no relatório tá escrito, né, Bormivet então direciona como deveria ser feito o ataque. Pode jogar nos grupos dos malucos se quiser. A sequência do diálogo demonstra que os servidores tinham consciência que as notícias eram falsas. Como que pode hein galera? Mas olha só, joga no grupo dos malucos, agora tudo faz sentido. Olha aí, vamos pra um vídeo dos malucos aí. Olha gente, tem um marchador também. Olha com o que tá marchando. É essa galera aí pessoal, vamos pra próxima. Lula deu o papo. Presidente Lula acaba de expor os números positivos do seu governo e falou sobre o pessimismo e a hipocrisia do mercado financeiro. Bora lá galera. Eu tô muito satisfeito, porque nós estamos com menor índice de desemprego desde 2012. Por isso nós temos o maior crescimento da massa salarial desde 2014. Por isso a gente tá vivendo uma situação boa com a inflação controlada, com a economia crescendo acima das previsões. Você lembra do mercado, como é que eu dizia? Você lembra dos especialistas que aparecem na televisão? A economia não vai crescer, vai crescer 0,8%, cresceu 3%. A economia vai crescer 1%, vai crescer 3% ou um pouco mais de 3%. E por que eu digo que vai crescer? Porque as coisas estão acontecendo na macroeconomia, na média economia e na microeconomia. O mundo desenvolvido não é aquele que poucos têm muito dinheiro e muito não têm nada. O mundo desenvolvido é aquele que poucos, que muitos têm pelo menos um pouco. Porque quando o dinheiro começa a circular, as pessoas começam a comprar as coisas, o comércio funciona, a indústria produz, as pessoas trabalham e todo mundo vive dignamente. É isso aí galera, compartilhem a verdade. Inclusive pessoal, já queria pedir aqui, tem mais notícia pela frente, queria pedir um like, um comentário e também no fim do vídeo se você puder estar compartilhando no YouTube, parou de entregar meus vídeos. Eu tomei nervoso até, mas nós vamos seguir firme e forte daquele jeito. Mas olha só pessoal, faixas de atos golpistas usadas em frente de quartéis foram elaboradas no Planalto, diz a PF, o negócio só piora pessoal. Aqui galera, olha só, grande dia. A montadora chinesa GWM acaba de anunciar investimentos de 10 bilhões no Brasil. É o efeito Lula. No total, montadoras de veículos já anunciaram mais de 50 bilhões desde o início do governo. Foi pra isso que eu fiz o L, e você? Pessoal, vamos de embolada, vou repetir embolada de cedo que o YouTube não entregou. Foi feita no capricho, espero que vocês gostem, tá bom? Um grande abraço, tamo junto, a luta continua. Caso você quiser fortalecer o canal também, vou deixar o fixo, mas só se você quiser e puder. Muito obrigado, a luta continua aí. Tudo de bom! E às setenta e duas horas tem uma nova versão O povo bolsonarista só viaja, meu povão Diz que tem carta na manga, pelo amor ainda não O povo patriotário, estão é desesperado O relatório da PF já tá tudo comprovado Bolsonaro é o mandante e vai ser logo enjaulado E os comedor de capim não sabem o que falar Às setenta e duas horas dele vai começar Não adianta correr, Bolsonaro vai rodar O relatório da PF já está registrado E agora é com o Gonê O povo tem esperado Agiliza aí Gonê, cadeia no bucho inchado O Canela de Palmito achava que ia voltar Como um grande salvador E o Lula ia rodar Mas o plano deu errado e agora vai se lascar Bando de caba bandido Planejava assassinato Tem que sim agilizar E não vai deixar barato Vai ferver de militar na cadeia enjaulado Para adeiro Levante tudo A chance